Deixa eu ver aqui que tem uma certa diferença na calçada aqui, tudo bem, então ta aí, fizemos todo o processo novamente, aí aqui agora, se eu desligar aqui, você vê que vai ficar em todas as camadas que eu acionar aqui, a única maneira de tirar é eu fazer isso aqui ou desativar aqui, né, o snap, mas todas as camadas que eu inserir aqui, ela vai ter acesso a perspectiva, tá, aí vamos ver agora aqui a diferença, a diferença da camada vetor e para a camada raster, né, que é essa azulzinha aqui, a diferença das duas é a seguinte, na vetor, eu tenho a opção, muito legal, que eu possa, posso fazer isso aqui, ó, com a borracha, ta acionado aqui esse botão, ó, clear, clear to intersection, certo, e eu acionado essa opção aqui, eu posso fazer isso, muito mais rápido, muito mais rápido, se eu marcar essa primeira opção aqui, eu vou apagar normal com a borracha, tá, certo, se eu marcar essa última opção aqui, que é a clear lines, eu vou apagar ali inteira, e isso é uma vantagem que a vetor me dá, certo, a outra vantagem, é que a linha, não, eu acho que isso não funciona aqui, só tem essa vantagem mesmo, né, na borracha eu posso fazer isso, ok, então, essa é uma vantagem, outra vantagem também é o, cadê, o vetor snap, que ele tem três forças, baixa, média e alta, abaixa, e ele vai sempre me garantir que eu vou pegar o ponto, final, de cada linha, né, aí, nas três forças, quanto maior a força, mais precisão eu vou pegar esse ponto, certo, com mais precisão eu vou pegar esse ponto, por exemplo, quando eu parei aqui, né, e aqui, eu quero pegar exatamente no ponto base aqui, pra esse ponto base, eu posso deixar no médio ou no alto, e eu vou ter que garantir que eu vou pegar bem nesse ponto, certo, aí no ponto seguinte, se eu der uma passada, e com a borracha, eu apago o que passar, ok, por isso que eu aconselho, quando for fazer, cenários, pelo menos cenários urbanos, assim, com linhas fixas, retas, entendeu, você pode usar tranquilamente a vetor, entendeu, até se não for, você pode usar a vetor também, porque pelo menos, você não precisa se preocupar em parar exatamente na linha, correto, tá, então, tá aqui, é basicamente assim que funciona, a perspectiva, usando uma HStudio, deixa eu fazer isso aqui, tirar um pouco esse zoom, aqui como eu tenho uma interseção, uma junção de dois pontos, com esse vetor Snap, me garante, pegar essa interseção corretamente, é, aí eu não preciso me preocupar em passar, aí vem aqui um muro, que eu quero fazer ele um pouco mais, adentro, é, eu posso fazer, opa, isso aqui, e vamos nos esmuros, tá, e aí, só apagar, o que está em excesso, e aí, só apagar, o que está em excesso, aí eu vou construindo tudo, de acordo, as janelas aqui também, para garantir que as janelas vão ficar na mesma altura, que as janelas vão ficar na mesma altura, eu posso, fazer isso, a janela de uma face, está na mesma altura, que a janela da face, da outra face, isso me garante, a altura, será a mesma, em perspectiva, ok, eu não preciso me preocupar, em desenhar janela, por janela, posso desenhar um conjunto inteiro, uma linha inteira de janelas, depois só cortando, a interseção, e aí eu vou dividindo elas, ok, 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 A borracha está um pouco pequena, deixa eu só aumentar um pouquinho a largura dela Acho que assim está bom E continuar com o processo Pronto, entendeu? Um ponto de fuga definido É basicamente assim que se usa a perspectiva no Mangá Studio Então a gente vai agora para dois pontos de fuga Vou fechar aqui, deixar salvo E eu vou abrir Opa Acho que eu fiz besteira Deixa eu abrir o arquivo de novo aqui, porque eu sem querer fechei Pronto aqui Vamos agora para dois pontos de fuga Lembrando que quanto maior o ponto de fuga Maior a complexidade Deixa eu jogar aqui As imagens não estão muito boas não, mas vai servir para a gente ilustrar aquilo que a gente quer passar Certo Eu já vou jogar direto no vetor aqui Já que a gente já viu a diferença do que é uma rasta e do que é um vetor Como trabalho E vou criar aqui E vou criar aqui a Roller Layer Para a gente inserir a perspectiva Vamos lá New Special Roller New Perspective Roller Dois pontos de fuga Então Já está aqui Agora a gente só tem que ir com o objeto selector Posicionar Na linha do horizonte Ok Vou dar um zoom aqui Aqui E a gente vai Posicionar Agora Os pontos de fuga Uma outra coisa bacana que tem no ilustre studio É a Possibilidade de eu bloquear a linha do horizonte Onde Eu posiciono ela e ela não se mexe Infelizmente aqui Eu não estou vendo essa opção Não tem essa opção Ela não me dá Essa posição de eu travar as linhas Certo Aí eu garanto que ela não sai Eu vou ter que girar aqui Para conseguir posicionar ela Pronto Aí é mais ou menos aqui Aqui Deixa eu puxar essa mais para cá Certo Aí só tem que ter o trabalho de posicionar As linhas guias na posição correta Ok Tá aí Agora a gente só Precisa traçar Cada linha Uma outra coisa boa também Se você não quiser que a linha sofra Com a pressão da pena Tudo mais Você pode usar O Marcador mágico Para fazer Com que ela fique uniforme Com que a linha fique uniforme Sem Diferenciação Você pode tirar simplesmente a pressão Daqui Eu vou usar uma pena Maru Ou Kabura Ou Skull Certo Se eu quiser tirar a pressão Eu venho aqui E Puxo essa aqui Para que por cento ela não vai ter Pressão Certo Só Só fazer isso Puxar essa pontinha aqui Para cá E ela não vai ter Ação de pressão Ok Mas ela aqui já está boa Estou usando a opção Skull Mas você pode usar a Maru Ou a Kabura Tanto faz E eu vou tentar aqui Identificar como é que está o desenho Já que essa imagem não está muito Com uma qualidade muito boa Você vê que a perspectiva atua em todas as camadas A vetor E A sketch Ok 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 Baixo Um par de baixo Aí aqui Vamos ver Vamos ver se o médio está acionado aqui não está Para poder pegar aqui no ponto Ok Eu normalmente prefiro Fazer Com aqui que ela não tem pressão Como está vermelha aqui Ela não trabalha com pressão Ok Pode acionar também Mas Não faz muita diferença não Vai com uma borracha eu posso Simplesmente apagar Vou quitar de excesso Dá um zoom para eu ter Maior precisão aqui no que eu vou fazer Ok E aqui a parte de baixo Vou pegar a perspectiva aqui Vendo outro ponto de fuga Ponto de fuga No caso A minha direito Esqueci só de cruzar A outra linha Senão a borracha apaga a linha inteira Tem que ser sempre criado Entre a sessão Ok Vamos tirar o zoom Para a gente poder visualizar aqui o restante Para a gente poder visualizar aqui o restante Obedece É só essa chatice aqui Que deveria ser melhor projetada Você deveria poder direcionar para onde você quer puxar E ela ir Eu acho que é a única coisa ruim que tem E se fazer esse trabalho aqui E se fazer esse trabalho aqui Certo Aí eu vou cortar aqui tudo de uma vez Porque não vai Quando eu voltar eu volte já com o Mega Studio 5 Com as aulas novas E para poder ajudar vocês aí Valeu Até